O agronegócio é o que move a nossa região, sendo um dos setores da economia que mais cresce. E a UNOESC Xancherê dispõe de cursos na área das ciências agrárias, que forma profissionais preparados para o mercado de trabalho. O Victor é médico veterinário e atua na área desde a sua formação. A medicina veterinária, eu escolhi, foi a minha profissão, acho que já veio de berço, né? Para vocês terem ideia, quando eu estava na barriga da minha mãe, ela andando a cavalo, caiu comigo dentro do ventre dela, tá? Então, eu nasci no meio dos animais, eu sou natural de Marema. E a escolha da UNOESC foi pela proximidade que eu já tinha com alguns estudantes acadêmicos da época da medicina veterinária da UNOESC e pelo conceito que a UNOESC tem no curso de medicina veterinária. Eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente dentro da medicina veterinária da UNOESC. Eu hoje sou o que sou, muito disso eu devo à UNOESC. O curso de medicina veterinária da UNOESC e Xancherê é uma referência não só para a região, mas para o estado e para regiões vizinhas, estados vizinhos. Ele já tem quase 18 anos e mais de 700 alunos formados com carreiras de sucesso. O curso faz muito a aliança entre teoria e a prática. Temos um hospital veterinário que também é referência na região, com mais de 4.500 metros quadrados, atendendo a clínica cirurgia de pequenos animais, clínica cirurgia de grandes animais e também o setor de animais silvestres. Temos também granjas experimentais, granjas de aves, de suínos, um rebanho bovino, um rebanho ovino e, como um selo de qualidade, o nosso mestrado em sanidade e produção animal. No curso de zootecnia, o aluno tem a teoria aliada à prática desde o início dos estudos. O diferencial do curso de zootecnia aqui da UNOESC Xancherê é a qualidade. Nosso curso tem o conceito 5, o conceito máximo pelo MEC. Além disso, nossos acadêmicos têm tido resultados excelentes no ENAD. Essa qualidade vem de todo o investimento em estrutura, em pesquisa e ensino de qualidade, onde nós temos professores mestres e doutores. Além disso, o nosso estudante tem contato com a prática desde o início, o que faz com que ele fique mais perto do mercado de trabalho, que está cada vez mais procurando esse profissional, o zootecnista. Na agronomia, o estudante tem contato direto com as novas tecnologias desenvolvidas para a agricultura. O curso de agronomia da UNOESC Xancherê prepara o profissional para o mercado de trabalho, buscando um profissional que atua de forma responsável e conectado às novas tecnologias do agronegócio. São realizadas aulas práticas na área experimental, laboratórios e ainda possuímos um centro de pesquisa e inovação, onde o aluno conhecerá as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para a agricultura. A Engenharia Florestal da UNOESC prepara o profissional para atuar nos diferentes segmentos da área. O principal diferencial do curso de Engenharia Florestal da UNOESC foi o desempenho nos últimos ENADES. Isso comprova a qualidade do corpo técnico de professores da universidade e também dos egressos do curso de Engenharia Florestal. Esses egressos aqui do curso de Engenharia Florestal, eles vão estar trabalhando principalmente na indústria de transformação da madeira, como, por exemplo, a indústria de celulose e papel. Eles atuam muito na área da topografia e também do licenciamento ambiental. Então, não perca tempo. Decidir o seu futuro profissional só depende de você.